Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Coi e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como instalar o mod de tradução do Skyrim Special Edition. Mas antes, claro, eu peço desde já que você já deixe o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se você já for inscrito, ativa as notificações clicando o sininho para não perder nenhum conteúdo que a gente faz aqui no canal. Lembrando também, galera, que as nossas lives estão ocorrendo todos os dias no nosso canal do Twitch, o twitch.tv barra paulo coi, a partir das 8h30 da noite. Aos sábados, vocês sabem, as lives acontecem pela manhã. Então não percam, o link tá na descrição do vídeo, o twitch.tv barra paulo coi. Me segue lá. Muitas pessoas me perguntam, quando eu tô jogando Skyrim aqui no canal, quais são os mods que eu utilizo. E normalmente eu respondo que eu não gosto muito de utilizar mods, que eu gosto de jogar o jogo como ele foi criado, como ele foi construído, como ele foi programado. Com exceção sempre da tradução. E muita gente me pergunta qual é a tradução que eu utilizo no Skyrim Special Edition. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês qual a versão que eu utilizo e como baixar e instalar o mod da tradução do Skyrim Special Edition, beleza? Lembrando que todos os links que eu vou falar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, então não precisa se preocupar com o endereço e tal. Todos os links vão estar descritos aqui embaixo. Bom, primeiro, pra baixar o mod, eu acesso o site nexusmods.com. Esse site, ele é especializado em mods de diversos jogos, inclusive, claro, os de Skyrim, Fallout, Dragon Age. Bom, vários jogos, tem mods aqui e é aqui que a gente vai encontrar a nossa tradução. A versão que eu utilizo é essa aqui, PTBR Skyrim Special Edition Traducal. O link estará na descrição do vídeo e é um projeto bastante antigo. Ele já vem desde a versão Legendary Edition e ele foi portado para a Special Edition. Essa tradução também funciona no Xbox One. Aqui, como vocês podem ver, tradução do TESIS Special Edition da Xbox One disponível no Bethesda Net. Ou seja, tem um link próprio pra quem quiser baixar pelo Xbox One. Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá. Então, meus amigos, vocês primeiro vão ter que entrar no Nexus Mod e fazer a conta no site. É gratuito, vocês não precisam pagar nada. Basta criar o seu login, pegar a sua senha e logar logo em seguida. Aqui no meu já está logado, como vocês podem ver. Vira aqui e tem essas duas opções de download. Vocês podem fazer o download através do manual, através do formato manual, onde ele vai baixar um arquivo zipado, compactado. Ou vocês podem baixar o Nexus Mod Manager, que é um aplicativo onde você instala no seu computador e você pode baixar e instalar nos seus jogos preferidos diversos mods que estão disponíveis no Nexus Mods. Como eu só utilizo a tradução do Skyrim, eu não instalo o Nexus Mod Manager. Eu baixo manual e esse tutorial vai ser feito pra quem fizer o download manual também, beleza? Após a conclusão do download, vocês irão descompactar o arquivo com o seu programa de descompressão preferido. Pode ser o do Windows, pode ser o em Zip ou o em Ra. Afinal de contas, o arquivo é zipado, então qualquer programa vai descompactá-lo. E dentro dele haverá essas duas pastas, interface e strings. E logo em seguida, você irá localizar aonde está instalado o Skyrim no seu computador. Normalmente, ele fica instalado na pasta do Steam. No meu caso, é em Games, Steam, Steam Apps, Common. E aqui você vai localizar o Skyrim Special Edition. Dentro dessa pasta, você vai também localizar a pasta data. E aqui você vai ter as pastas interface e string. Eu recomendo que você faça uma cópia de segurança dessas duas pastas, pois caso ocorra algum problema no momento em que você fizer a substituição ou quiser retornar o jogo para o seu idioma original, a opção estará aqui. Então, é só recuperar o backup dessas duas pastas. Então, normalmente, eu simplesmente copio e colo as duas pastas e ele vai fazer a cópia perfeita delas antes de fazer a substituição. Aí agora basta voltar aqui na pasta onde tem a tradução, os arquivos da tradução, interface e strings, copiá-las e logo em seguida substituir as que já estão na pasta do Steam Apps, Common, Skyrim Special Edition, Data e é só substituir os arquivos que já estão presentes. E voilà! Ao abrir o jogo, ele já estará traduzido em português do Brasil. Não se esqueçam também, galera, de ativar as legendas nas configurações, se eu não me engano, está aqui em jogabilidade ou em... deixa eu ver... Configurações em gráficos, exatamente, legendas do diálogo. Beleza? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse pequeno tutorial. Eu não manjo muito de tutoriais, mas eu acho que é bastante útil. Vai sanar a dúvida de muitas pessoas, muitos inscritos meus que me pediram para fazer esse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Lembrando mais uma vez que as nossas lives estão ocorrendo lá no nosso canal do Twitch, o twitch.tv barra paulocoy. Link na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!